Estamos de volta aqui com o Jornal do Piauí para contar para você a história de uma mãe improvável, que viveu uma história improvável, mas que demonstrou uma coisa que é inevitável numa relação como essa. Um amor, um amor incondicional de uma mãe de verdade por um filho. Acompanhe a reportagem. Uma musiquinha é o suficiente para manter a alegria de Francisco, ou chicó, como é carinhosamente chamado. O sorriso só para quando a canção não agrada ao garotinho. São sete anos de doação e de cuidados intensivos. Eu já fui cuidando dele, eu não sei, alguma coisa já me dizia, né? E aí, quando eu fiquei escutando a história dele, aí eu disse assim, eu sempre, quando eu escutava essas histórias, eu ia por trás, para ver se eu conseguia, né? E aí eu fiquei olhando, endereço, visualizando. Sempre quando ela foi obrigada a ir lá, eu gostava de ter uma maquinazinha, não tinha um celular, né, que tem hoje, eu mostrava as fotos para a mãe, e ela dizia que ele era feio, eu achava aquilo estranho. Eu disse, mas a mãe não acha um filho feio, né? Nesse lar, dedicação e felicidade contagiam. Tanto que as maiores dificuldades podem passar despercebidas. A mãe biológica de Chicó foi violentada, tentou aborto, e acabou entregando a criança para a adoção antes mesmo do nascimento. O menino nasceu de forma prematura. Durante um toque no hospital, a criança caiu da cama e bateu a cabeça. Chicó tem paralisia cerebral, autismo e não enxerga. Foi na UTI neonatal que encontrou a verdadeira mãe. Dona Rosa estava na fila de espera da adoção. Eu fui na defensoria, perguntei como é que eu ia no procedimento, né? Não contei a história direito, ninguém pode contar, você sabe que ninguém pode tirar a criança de hospital. Aí pronto, aí começou a minha história com o Chicó, né? Ele era para ser Vitor Gabriel, mas ela gostou muito, como a gente chamava carinhosamente ele de Francisco, porque ele nasceu um dia depois de São Francisco. Quando ela foi ressuscitar, ela tirou o Vitor e botou o Francisco Gabriel. Chicó falava, mas perdeu a voz depois de múltiplas convulsões. O tratamento para tantas limitações é especializado e difícil de conseguir. Chicó começou a evoluir depois de passar a tomar o canabidiol, substância extraída legalmente da maconha. Técnica em enfermagem, Dona Rosa teve que reduzir a carga horária e as despesas só aumentaram. Quando eu tiver vinho, meu filho não vai passar fome, meu filho não vai passar necessidade, ele não vai usar. Fraulo, se você olhar, meu filho, você não diz que ele é um cadeirante, você não diz que ele é uma criança que ele não come com a mão dele, porque ele é muito bem cuidado. E o que eu preciso, Francisco, uma escola. Hoje eu estou precisando de ajuda de combustível, você sabe que ajuda de combustível. Ele agora voltou à fisioterapia, graças a Deus, segundo, quarto, sexta, a Soade voltou, né? Me ajudar num carro para adaptar para o Francisco, porque está difícil andar com ele, porque eu não consigo botar ele na cadeira, não boto ele no assento, não tenho mais força para subir ele. Alguma maneira, ou alguém transformar meu carro, fazer alguma reforma, que facilitasse a minha... Meu filho hoje está andando irregular, eu ando hoje com 40 quilômetros. Em meio à espera, Dona Rosa não relaxa. Todo o tempo é para o Chicó. Esse é o momento mais festivo do dia para o Chicó. Porém, à medida que o menino cresce, torna-se cada vez mais difícil promover o banho de piscina. É que Dona Rosa mora sozinha com o filho. Para locomovê-lo, encontra força apenas na fé e no amor. Dona Rosa precisa de solidariedade, mas esbanja caridade. Não é só Chicó que recebe carinho incondicional. Ela também cuida de três cães adotados e alimenta cerca de 30 gatos. Aqui, o portão até se fecha, mas a esperança e a bondade têm moradia garantida.